E no debate, o PA e ZV acusou o governo de lidar mal com a liberdade de imprensa, apelando a medidas de empoderamento da comunicação social, tanto pública como privada, por ser o pilar da democracia. O MPD chamou assim os louros de uma imprensa livre em Cabo Verde e reiterou o compromisso com a comunicação social, pujante ao serviço do país e que atua nos limites da lei constitucional. Por seu lado, o CID quer uma cobertura mediática igualitária do país e investimentos para reforçar o papel fiscalizador dos mídia. O grupo parlamentar do PA e ZV enalteceu o percurso honroso da comunicação social no país, fruto de um trabalho abnegado de várias gerações de profissionais, apesar de muitos condicionalismos. O maior partido da oposição lembrou os muitos casos sinuosos neste percurso, reservando a resistência contra tentativas de manipulações e governamentalização dos órgãos públicos de comunicação social. Rui Semedo deu ainda exemplos de muitas situações de grandes dificuldades financeiras nos órgãos públicos, instando o Estado a assumir as suas responsabilidades e investir tanto na empresa pública quanto na privada, pois não existe uma democracia sólida sem uma imprensa livre e pujante. Para o PA e ZV, a queda de nove posições no ranking da Repórter Sem Fronteira corabora a sua posição, lembrando alguns casos tenebrosos vividos pela classe jornalística num passado recente. Não perderam a coragem quando alguns colegas tiveram que pedir asilo no estrangeiro para fugir às ameaças que constituíram as pilhas de processos intentados pelo Estado. A atual maioria lida muito mal com a liberdade de imprensa. E que esta atitude está na origem da queda que Cabo Verde registrou no índice da classificação dos aeroportos Sem Fronteira. O que dizer da crise porque passa esses dias RTC em virtude da não transferência dos recursos da taxa cobrada pela Eletra? Como permitir que os salários dos trabalhadores sejam ameaçados? Comunicação social é fundamental para a saúde da democracia e que a saúde da democracia é um condimento essencial para a promoção do desenvolvimento. Para tal, temos que investir tanto no setor público como no setor privado da comunicação social. O grupo parlamentar do MPD discordou das críticas do PSV quanto a tentativas de manipulação e perseguição dos jornalistas, frisando que a imprensa livre em Cabo Verde apenas se tornou efetiva a partir de 1992 com a nova Constituição da República. Quanto à descida nos rankings, João Gomes disse ser algo circunstancial e fruto de alterações de critérios, frisou não ser absoluta as posições dos rankings, reiterando o compromisso da maioria com uma imprensa livre e a liberdade de expressão em Cabo Verde dentro dos limites constitucionais. Antes de 1992, os jornalistas cabo-verdeanos não tinham direitos nem garantias constitucionais e só com o advento da democracia passaram a dispor de liberdade plena de informar bem como o acesso às fontes de informação, não estando o seu trabalho sujeito a qualquer controlo ou censura prévia. A Constituição da República de 1992 não deixou de estabelecer balizas ou limites às liberdades de expressão e de imprensa, como acontece em todo o mundo civilizado. Os rankings não são verdades absolutas. Eles refletem a aplicação de determinados critérios e o uso de determinada metodologia. Pessoas abalizadas na matéria, incluindo conceituados jornalistas, advogam que ninguém coloque em causa, repórter sem fronteiras incluída, que em Cabo Verde a liberdade de imprensa é uma realidade. Quer do ponto de vista formal, quer numa dimensão prática, sendo que a prática jornalística decorre genericamente dentro das balizas daquilo a que chamamos liberdade de imprensa. Para o CID é importante dar especial ênfase a uma cobertura mediática igualitária em todo o território nacional. Zilda Oliveira também não deixou de chamar a atenção para a descida no ranking da Repórter Sem Fronteira e lembrou que para a imprensa ser de facto o quarto poder e exercer cabalmente a sua função fiscalizadora precisa ser empoderada, pois neste momento a sua fragilidade económico-financeira a torna vulnerável a possíveis manipulações e ingerências políticas. A importância da comunicação social acaba por estar implícita na própria definição da democracia, implicando o direito à liberdade de expressão e da informação, conforme consagrado no artigo 48º da Constituição da República, e implicando ainda a existência de meios necessários para que a informação chegue a todos e em todos os lugares. Cabo Verde caiu nove lugares no ranking da liberdade de imprensa dos Repórter Sem Fronteira. É um dado que devemos analisar com espírito crítico, visando sempre a melhoria desta liberdade. A efetivação da comunicação social como quarto poder obriga a que tanto o setor público como o privado sejam autónomo e independentes e a sua situação económica seja sustentável e estável. De contrário, os meios de comunicação social estarão vulneráveis em face de ingerências políticas Claro que a gente tem que ver. E aí e aí e aí Obrigado.